Hoje encontrei aqui na praia de Vilanculus o que se supõe que sejam restos mortais da Arca de Noé. Será que isto é verdade ou é simplesmente uma forma de poder se engrandecer esta história? Para ser mais concreto, aqui estão os restos do barco em questão. Você não está preparado para aquilo que eu tenho a dizer a respeito deste barco. Se liga, inscreva-se e me siga porque hoje tem assunto aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite família, como está? Deste lado vai tudo bem, graças a Deus eu tenho meu próprio esforço. Seja muito bem-vindo a este vídeo maravilhoso onde vou te apresentar um dos barcos, ou seja, o único barco que fez este lugar chamado Vilanculus se desenvolver. Este lugar praticamente pertencia a um cidadão português que tanto fez para a economia local. Tudo bem que ele fazia para poder encher o seu ego, mas acabou contribuindo significativamente para o avanço da economia local e conseguiu fazer coisas muito bem grandes. Aqui ele conseguia transportar coisas que antigamente eram quase impossíveis ou difíceis de transportar via mar. E ele conseguiu fazer isso com o uso de uma técnica milenar. o transporte de produtos, bens, usando barco. E o barco era um barco a motor que hoje, aí está a foto, eu estive aqui há exatamente quantos anos? Um ano, sim, há um ano. E o barco estava dessa forma e agora o barco só dele restaram pedaços. Não está mais do jeito que estava. E hoje vim aqui para vir te mostrar e te contar um bocadinho a história deste barco e para poderes ficar a saber. E quando cá vieres, infelizmente não vai ser possível tu veres o barco porque o barco já está inexistente praticamente. Vão restar escombros deste barco. Eu não sei, talvez a força... Ai, ai, ai. Do jeito que está, não foi a força do homem a estragar o barco. Foi exatamente a força da natureza que fez com que o barco sumisse. E olha só para o tanto de caranguejos que existem aqui. Estás a ver estas pequenas coisas aqui que se movem? São caranguejos em crescimento, eu diria. Eu não sei como é que se chama, só que biologicamente falando, os biólogos devem entender melhor que eu da matéria. E olha só para isto aqui. Estas coisas são impressionantes. Vendo isto aqui de perto, tu tens uma sensação diferente da sensação que tu tens olhando aí pelo visor. Olha só, olha só. Coisas muito pequenas a se moverem. Justamente aqui neste lugar, descansam os restos mortais do barco em questão. O barco em questão serviu para a movimentação da maior parte das coisas que se usaram para poder se construir a própria vila. Antigamente era vila, agora é o município de Vila Ancolos. E só restam os escombros. Esta estaca aqui foi muito importante para o barco em si. Tipo, ajudava muito para segurar a estrutura que aqui havia. Conforme veja aí na foto, a coisa ainda estava toda ela tranquila, só que com o poder do mar, das águas, essas coisinhas todas, acabou se deteriorando. Eu acreditava que fosse levar mais tempo, mas acabou levando menos tempo. E da outra vez, quando eu vim, eu passei por ali. Aquilo é um hotel e agora está falido. Está falido as portas fechadas depois da Covid. Fechou e ali são os quartos do tal hotel. Fechou por causa da Covid. Agora não está aberto e está de correntes nas entradas. Agora vamos lá para aqui. Olha só para isto aqui. Isto aqui é da Era Colonial. O tal português é um cidadão que ele construiu aqui um hotel, ok? Ele construiu um hotel e para a construção do hotel, ele precisou muito usar este barco de quando o tempo começou até quando o hotel terminou. E o barco em questão. Estás a ver isto aqui? Está a ver de onde começa o barco? Começa daqui ou começava no caso? É uma coisa de quase uns 300 metros isto, ok? Então começa daqui e vai até lá no fim, lá. Consegues perceber? Então esta é a extensão do barco em si. Então, daqui este barco tinha dois andares, que é a parte baixa e a parte de cima. A parte baixa, que é onde deixavam os produtos mais pesados e tal, é a parte que ficava debaixo d'água, se submergia, assim que o barco começasse a andar. Os motores ficavam deste lado, conforme tive o conto da própria história com a Deoca Vim, os motores ficavam deste lado. E navegava usando esta parte aqui do mar para poder chegar à cidade da beira, para poder tirar as coisas do porto e levá-las aqui para poder se construir a vila em si. Então, o tal tinha muitos trabalhadores, de tal forma que não conhecia os trabalhadores. Espera só virar a câmera e te continuar contando. Não estão aqui pessoas para contarem a minha história, porque a maior parte das pessoas que estão aqui menos se interessam, meio que não se interessam tanto em saber da história e tudo mais, só querem viver, ok? Então, a pessoa que me contou a história já não está aqui perto, pelo que não me consigo lembrar do nome do senhor. O senhor veio aqui e acredita-se que ele tenha vindo aqui exilado de lá, tipo condenado a algumas coisas em Portugal e acabou vindo cá para Moçambique. Ele acabou governando este lugar aqui, esta vila de Vilanculos, de tal forma que ele conseguiu fazer com que isto aqui avançasse. Ao longo da sua jornada, ele conheceu uma cidadã da cidade da beira, chamada Ana, ok? Essa Ana era o amor da sua vida. Era a mulher que mandava e desmandava no coração do senhor. O senhor decidiu entregar o seu coração à sua amada Ana, de tal forma que, quando chegou a vez de construir um hotel, ele o abençoou de Dona Ana. E eu vou contigo para poder te mostrar o hotel Dona Ana. Só que isso vais poder ver no vídeo que vem a seguir. No caso, para a construção destas coisas aqui, antigamente não tinham condições, não se tinha lá caminhões, do jeito que se tem hoje. Não se transportava produtos pesados, usando a terra. Usava-se o mar para poder-se fazer o transporte de bens, que seriam necessários para a construção de qualquer coisa, em qualquer parte do mundo. No caso, o senhor, com o uso da sua força e os maus pagamentos, tu sabes como é que foram os portugueses aqui em Moçambique, com o uso do maus pagamento, ele conseguiu uma força operária barata para poder lhe construir as coisas aqui. Ele pegou no seu barco, contratou pessoas que navegavam, rasgavam o litoral moçambicano aqui pelo canal de Moçambique e chegavam à beira para poderem carregar o material que era importado de sei lá onde, que são vigas, cimento e tantas outras coisas que aqui não existiam. E dada a dimensão dos carros que se usavam antigamente, que eram mais pequenos e sem capacidade de correr e carregar coisas pesadas, ele trazia as coisas pelo mar. Chegou aqui e começou a fazer as suas construções. Dizem os que conhecem a história que o cidadão tinha tantos trabalhadores, tantos trabalhadores mal pagos, com certeza, que ele não conhecia alguns nomes, tipo a maior parte deles, eles não conheciam. E chegava, inclusive, a confundir cidadãos que passassem perto da sua empresa, conseguem entender? Ou que passassem perto da sua vista. Sempre que ele visse alguém, ele chamava, ó, empregado, vem cá para vir trabalhar aqui porque eu quero que tu faças. Então, alguns acabavam dizendo, senhor, eu não sou o seu trabalhador. E ele gritava, a porra! E ia assim, entende? Então, é assim que a coisa aconteceu. Hoje em dia, onde é o banco, Babes Bim, Millennium Bim, hoje, dizem que era a casa onde ele vivia. E ele, para poder fazer com que isto evoluísse, ele é que era o dono, diz, desta vila toda. Entendes? Então, para que isto viesse para que ele realizasse o seu sonho de construir isto e continuar vivendo e com o amor da sua mulher, Ana, ele precisou muito usar este barco. Este barco era enorme, enorme, de tal forma que alguns acabaram, acabaram apelidando-o de Arca de Noé. Hoje, a suposta Arca de Noé está assim, está abandonada e a força das águas acabou fazendo com que isto aqui desaparecesse. Se em um ano nós conseguimos perder disso aí que viesse aí para isto que estás a ver aqui, então, em um ano nós não teremos mais as coisas aqui. Deixa eu te mostrar de que material isto aqui era feito e isto aqui aconteceu muitos anos, muitos anos atrás e as pessoas que aqui vivem, que pegaram um pouco da história e contaram para mim, não têm a dimensão do tempo, conseguem entender? Estão muito confusos com relação ao tempo, mas eu quero te apresentar isto com vista que tu vejas e conversarmos um pouco para te mostrar a qualidade do material que se havia usado aqui e depois vamos nos despedir. Mas isto está aqui em Moçambique, Moçambique tem muitas maravilhas, vem cá ver. Eu não entendo nada de fabricação de barcos, ok? Existem os nativos que super entendem. Então, usou-se este tipo de madeira, esta madeira aqui, eu entendo que seja a mesma madeira que se usa para fazer travessas de caminhos de ferro, de comboios no caso. Então, olha só para isto, eles organizavam a coisa de tal forma que lhes pudesse facilitar na execução dos seus mais bonitos e organizados planos. Então, eles usavam este tipo de madeira que é a madeira que eles entendiam que fosse resistente, na verdade não entendiam. A madeira é muito resistente mais do que o cimento. Isto é que resiste muito aqui. Então, permitiu-lhes fazer a parte de baixo, eles faziam assim, tipo, colocavam a parte de baixo, a parte daqui do meio para poderem colocar essas travessas que são os sustentos das partes que vinham aqui a cobrir essa parte e compunham a parte da barriga do barco em si. Então, aqui eram usados pregos de grandes polegadas, conforme vês aqui, eram usados pregos de grandes polegadas que pudessem atravessar desde aqui o topo até a parte básica, lá, lá, na própria base e fazia-se manutenção deste barco regularmente. Então, aqui tinham já aquelas hastes de sustentação e tal e acho que alguém veio cortar isto aqui. Estás a ver? Estás a ver? Olha lá para este lado aqui. Acho que alguém veio estragar esta coisa. Alguém veio tirar. Esses que trabalham com barcos aqui é que vieram destruir isto aqui. E é o que eu chego a concluir. Porque olha para isto aqui. Isto aqui foi cerrado a gorinha. Entende? Isto aqui foi cerrado. Não é uma destruição natural das coisas. Entende? Então, algumas amêndoas foram se alojando aqui ao longo do tempo e por aí vai. E o Sal também fez dos seus jobs aqui, tipo o seu trabalho. E aqui, colocava-se esta parte aqui porque a parte de lá, esta parte daqui para lá é a parte que carregava mais carga no caso. então precisaria de um sustento muito maior, tipo robusto no caso. A razão pela qual se tem esta e aquela outra parte aqui. E o material usado aqui era mais duro e resistente. E aqui já era aquela parte já da... Vamos lá, mais leve no caso. Então, esta é a estrutura que nós temos aqui. Então, basicamente, esta foi a coisa que foi responsável pela execução de grandes obras aqui em Vila Anculos. Se se construiu, o hotel que se construiu, se se fizeram grandes obras aqui, este barco contribuiu. E ele pertencia ao senhor que não consigo lembrar do nome e ele era o marido da senhora Ana. Entende? Razão pela qual, por causa do seu amor a essa sua senhora, ele colocou o hotel, o nome do hotel no nome da senhora. E a coisa está assim. E existe, se entrares agora para o Google Maps para poderes ver, vais perceber que existe o hotel Dona Ana aqui em Iambane. E eu estou muito feliz em ter te contado esta história e justamente agora eu vou iniciar um outro vídeo para te poder mostrar lá o outro lado. Não sei se a minha lente vagabunda vai conseguir fazer isso, mas meu propósito é te apresentar de longe umas ilhas, uma das mais luxuosas e prestigiadas ilhas que aqui existem no Coiso, em Vila Anculos, no caso. Então, veja na internet o arquipélago de Bazarut para poder ver quantas ilhas este lugar tem. Então, aqui onde eu estou a pisar aqui durante a noite assim ou de dia numa certa hora é impossível circular. Estou a circular aqui porque a maré está baixa e é possível fazer essa travessia normalmente. Consegues entender? Então, eu espero que te inscrevas e que assistas o próximo vídeo que vai estrear daqui a pouco e vou iniciar a sua gravação agora mesmo, do jeito que eu estou para contar mais uma história. Se tiver gostado deste vídeo, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda a novidade para todos os seus contatos. Por agora é tudo e até lá. Fui!